Ouvir o canto longe, a soar Canto mar aberto, céu e mar Jangar da vela, navega em alto o mar Chuada água no ouvido, faz amar A vela abana, o vento soprou Que a menina dos olhos d'água se apaixonou A vela abana, o vento soprou Que a menina dos olhos d'água se apaixonou Olhos d'água castanhos Cor da pedra, refletem tanto em mim quanto o mar A brisa toca a pele e me avisa Que a vela abana, o vento soprou Que a menina dos olhos d'água se apaixonou Eu cheguei aqui na década de 70, aqui na Bahia Eu sou pernambucano, sou de Recife E vim morar em Cachoeira E aí comecei a fazer música em Cachoeira Depois fui morar em Serrinha Passei uma temporada de Serrinha Depois de Serrinha eu vim morar aqui Lá em Serrinha eu participei de um festival de música Onde eu fiquei em segundo lugar Uma música chamada Tambotá Ela faz uma alusão à cidade, né? Que era a fazenda Tambotá E eu fiquei em segundo lugar Aí quando eu vim morar aqui em Feira de Santana Foi que eu comecei a me aprimorar, a estudar Comecei a estudar na escola de música E me envolver também no cenário musical de Feira de Santana Foi ainda quando eu fiz amizade com o Dionna Aurina Que foi meu professor de violão Dionna Aurina Cessé E a gente começou a fazer música em Feira de Santana Na noite, na época, né? Eu, Cessé, Dionna Aurina Beto Timbaúba Rá Nascimento E tinha esse grupo que fazia música na noite Em Feira de Santana, na época Entrei no coral da universidade Aí eu fui morar em Salvador Pra tentar também Um espaço, né? Em Salvador Só que teve um período da minha vida Que eu saí da música E passei 20 anos fora da música 20 anos Voltei em 2016 Quando eu retornei pra Feira de Santana Aí voltei pra música Canarinho, viu, morina Cantar no sertão Teu aço, viu, viu, morina Toca em meu coração Canarinho, viu, morina Cantar no sertão Teu aço, viu, viu, morina Toca em meu coração Águas do Paraguaçu Vem, água, minha alma 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 Resseguida de paixão Vem, água, minha alma Vem, água, minha alma Vem, água, minha alma Purena da cor de crava e canela Tu namorava na janela Purena da cor de crava e canela Tu namorava na janela Janela aberta para ver quando o seu dengo passar Aberta para ver quando o seu dengo chegar Janela aberta para ver quando o seu dengo passar Aberta para ver quando o seu dengo chegar Lorena da cor de cravo e canela Eu não morava na janela Lorena da cor de cravo e canela Eu não morava na janela Eu nunca tenho um estilo só Eu toco bossa, toco samba, toco reggae Toco uma música, uma levada latina também, tipo salsa Uma mistura de ritmo Influência da música nordestina também Na época que eu comecei a estudar aqui inteiro Eu ouvia muito Alceu, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, esse pessoal E também uma pessoa que eu adoro muito, Gilberto Gil Influência muito grande de Gil E aí eu tenho toda essa mistura de ritmo Tem música que eu comecei na década de 80 e me terminava no ano passado E tem música minha que eu fiz em uma noite Entendeu? Quer dizer, faz de faz os esboços dela e depois vai limpando Mas com muito pouco tempo A música é assim, a minha inspiração Eu não tenho fórmula de compor Bateu a inspiração, motivo, mote, se tiver um mote de faz Entendeu? E é por aí Minhas proporções são assim Eu me inspiro muito na natureza Na natureza, na coisa do dia a dia Romantismo, né? Sempre está inserido na minha música São essas coisas Ultimamente, na pandemia mesmo Eu fiz uma música E ela é dedicada a uma coisa totalmente diferente do que eu faço Dedicada ao saveiro Aos saveiros da Bahia Eu vi uma reportagem falando sobre os saveiros da Bahia E me lembrei que quando eu cheguei em Cachoeira A gente brincava nos saveiros lá E lá tinha muitos saveiros ainda Tinha lá, devia ter uns oito saveiros Ficava no porto ali A gente brincava Era muito utilizado E aí o que aconteceu? Quando eu vi a reportagem Eu me lembrei dessa época E aí fiz uma homenagem Ao saveiro da Bahia E já no cais A vela e sar São desfiles de beleza E todos com seu bordejar Ao sabor do vento Ele nos leva Sem pressa e hora de chegar Seu balanço encanta pouco Aderna Facilita sempre o navegar O saveiro vem Saviro vai Ele me leva Sempre Tá de volta ao cais Eu tenho algumas músicas Eu tenho algumas músicas Têm um social Têm um social Defesa da natureza Têm românticas Que não pode deixar de ter As inspirações E o que eu quero transmitir São essas coisas A música hoje Tá muito Muito ampla Muitos ritmos Muitas tendências E com relação A nossa praia Que é mais MPB Músicas assim Reservadas Não é só aqui Eu acho que em todo lugar Tá meio escasso O espaço Tá meio Voltando espaço Pra esse tipo De música Músicas assim Músicas também Que se faça pensar E refletir O espaço Tá muito curto Muito curto E outra coisa É uma tendência Que eu vejo Que não é só aqui Lá fora também Tá assim Quando eu tenho amigos Que moram Pó daqui Eles conversam Que também Está assim A música brasileira Tem muita coisa Que tem pra lá Que não é da nossa vibe Eu não inseria Antes no barzinho As minhas músicas Aí Quando fui agora No morro Eu vi que tinha espaço Pra colocar minhas músicas E coloquei Colocar minhas músicas No repertório Porque às vezes Assim Eu já pensei Fazer Uma boa parte De música autoral Mas na verdade A pessoa Quando vai pra Pra um bar Ele quer ouvir Mais aquela Que tá na rádio Tá na TV Né Uma música conhecida Que já ouviu Mas eu tô inserindo Minhas músicas E às vezes Ele tá ali Ele Tá ouvindo a música No show Ali no bar Mas tem música Ele não conhece Então Ele vai passar A conhecer E quando Porventura Eu falar Ou alguém perguntar Digo É uma música autoral Que hoje Eu falo Estou fazendo A música autoral Justamente Pra divulgar A música O meu trabalho Porque Já que Não tem tanto espaço Pra gente divulgar Fazer essas coisas Assim Eu Hoje Estou divulgando Estou inserindo E por sinal Eu tô até Fazendo um Um EP Também Estou doutoral E Em breve A gente já tá Colocando algumas Músculas Nas plataformas E tais Se veste De um sonho Doce Dourado Feito Pra ela Oh Negra Cabeleira Menina De pele Seda Do amor Do amar Se ao invés Do seu beijo Desce seu gasto Para guardar Oh Imaculada Menina Me queres Teu anjo Da guarda Do amor Do amar Do amor Deixa de coisa Boba Veja Que coisa Louca Vem se banhar Na ilha De Tamaracá Venha Que a vida É pouca Se a veste Vem se banhar Na ilha De Tamaracá Deixa de coisa Boba Veja Que coisa Louca Vem se banhar Na ilha De Tamaracá Vem Venha Que a vida É pouca Se a veste Tire a roupa Vem se banhar Na ilha De Tamaracá It Tamaracá It Tamaracá It Tamaracá It Tamaracá It Tamaracá Ilha da pedra Do amor It Tamaracá It Tamaracá It Tamaracá Tudo de bom Eu cheguei Cheguei em Feira Santana Em 84 84 Saí Saí Todas as vezes Que eu saí Sempre estava Com vínculo Com Feira de Santana Com vínculo Forte Feira de Santana Nunca deixei Nunca Apesar de ter Morado em Salvador Morar em Riachão de Acuípe Já morei em Riachão de Acuípe Mas sempre Com esse vínculo Com Feira de Santana E eu me considero Feirense Eu adoro Feira de Santana As mídias sociais Ela Abre o mesmo caminho E é onde você Vai Ganhando espaço Hoje Antigamente Tem muita questão De rádio De televisão Não sei o que Mas As mídias sociais Levem você Para longe Para longe Eu tenho pessoas Que me seguem Um no Canadá Um Eu tenho agora Um seguidor Um músico muito bom De Porto Rico Entendeu E assim vai Inglaterra E É isso aí O que está Antenado Se não tiver Você não acontece E quem quiser me acompanhar No Instagram É Fabio Fanal Oficial Estamos aí A música é uma dedicação Tremenda Tem que se dedicar Tanto na parte Musical No canto Sempre está aprendendo Ouvindo Está aberto A A qualquer tipo de música Para você absorver Conhecimento musical Aí a partir Depois daí Você faz O seu estilo Eu pensei em ser outra coisa Mas não deu A música me chamou Não tem jeito Desde criança Eu gostei E Já tentei sair Porque É Tem coisas Na música No dia a dia Que a gente se decepciona Não é? Falta oportunidade Falta espaço Mas Quando tem um chamado Você acende A luz Você não pode deixar Então Eu não Não deixo mais a música Então Eu não deixo mais a música Eu não deixo mais a música Eu não deixo mais a música Eu não deixo mais a música